Perfeitamente Chico Santos, assaltantes de posto de combustível e farmácia em Maringá foram presos pela PM. Segundo informações, Rafael dos Santos estava na garupa de uma motocicleta com seu comparsa e praticaram o assalto no posto de combustível que fica na avenida Morangueira, saída para Astorga, e uma farmácia da avenida Franklin Roosevelt. Do posto, os elementos roubaram cerca de 300 reais em dinheiro. Da farmácia, uma mochila que não foi informado o valor. Rafael dos Santos, o garupa da moto, foi preso em Sarandi, uma moto furtada e a arma usada no crime. Ele nega a participação no assalto do posto, mas confirma que roubou a farmácia. Foi você mesmo que praticou o assalto ali, né? Foi. Aquela moto que foi usada ali é produto de furto também? Não sei não, senhor. Você que estava com o cano ali para ir abordar, abordava as vítimas? Aqueles vítimas, senhor. Na farmácia? Na farmácia, foi eu sozinho, senhor. Foi você sozinho? Eu sozinho. E o posto de combustível, você tem participação também? Não, senhor. Eu tenho participação, eu estou falando. Você está precisando do dinheiro, foi lá e praticou o assalto? Sim, senhor. O segundo elemento acabou sendo preso na cidade de Mandaguaçu.